Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aí para compartilhar com vocês sobre um assunto pertinente para quem cria pássaros, quem está começando, quem já está há algum tempo, às vezes surge essa dúvida e não sabe por onde começar. Eu vou ser bem objetivo e simples e vou fazer algumas associações para a gente entender bem como que funciona. Hoje eu gostaria de abordar o assunto como ser legalizado junto ao IBAMA. Enfim, a primeira coisa que a pessoa pergunta é assim, ô amigo, você tem uma anilha aí para me botar no pé do meu passarinho e aí eu posso andar pela rua e tal? Não é bem assim, não é assim que funciona. Hoje eu indico seguir o caminho que eu segui, que eu vou fazer uma analogia, vocês vão entender bem. Hoje você tem a opção de você, quando está vencendo o documento do teu carro, você ir direto lá no Detran ou você tem a opção de ir no despachante. O despachante, você leva de manhã e na tarde já está pronto o documento. É rápido, ele sabe o caminho, ele sabe com quem falar, ele já tem um bom relacionamento lá dentro, ele agiliza tudo para você. Para você fazer o cadastro também, para ficar legalizado junto ao IBAMA, também existem associações ornitológicas. Ou seja, associação ornitológica de curió, de canário da terra, enfim, tem uns pássaros que mais simbolizam aquela associação ornitológica. Às vezes na tua cidade não tem, mas na cidade vizinha tem. Basta você procurar, sempre tem um pessoal que gosta de passarinhos, chamados passarinheiros. E eles formam uma associação, isso é legal formar essa associação. Tem tesoureiro, presidente, vice-presidente, tem setor jurídico. É um negócio sério mesmo. Então, tu vai lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Você, como pessoa física, você tem que se cadastrar com o teu CPF. Para somente depois disso ter um processo de você adquirir essas anilhas e elas se tornar legais no seu nome. Então, vamos lá. Eu recomendo procurar uma associação ornitológica. Mas se vocês quiserem ir direto lá no Ibama ou no Fátima, em algumas cidades é o Fátima que cuida desse departamento aí. Para fazer isso, você vai gastar bastante tempo. Às vezes as pessoas são desinformadas, mesmo sendo dos órgãos, servidores públicos aí, enrolam muito. Fica muito tempo nesse processo, gasta muito tempo. Então, eu prefiro o quê? Se associa uma associação, fique por dentro das normativas aí. Eles estão sempre interagindo com os associados. Exemplo, tem associação aí que você vai pagar R$100. Se você for fazer direto lá no Ibama, é R$50. Então, mas vale a pena, é anual. Você está dando força para um grupo que briga por ti. É como se fosse um sindicato que brigasse por ti. Eles estão sempre indo lá no teu estado, no local que reúne. Todas as documentações e associações, eles estão sempre indo lá brigar por vocês, pelos direitos dos passarinheiros. Então, a primeira coisa é você se associar lá. Assim que tu se associa, eles dão entrada no processo junto ao órgão, que é o Ibama. Então, você vai receber, após o cadastramento, leva uns dias, você tira, ele vai te pedir a xérex da documentação, tua, tudo, pá, 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 todo o processo. Ele vai mandar isso lá para o Ibama, o Ibama aprovando, beleza. Tu vai receber uma senha e um login, ou seja, um número de acesso e uma senha, que depois você pode alterar. Mas a associação vai te dar isso pronto já para ti. Aí, depois que você já está associado ao Ibama, existe transferências de anilhas ou de pássaros anilhados pelo sistema CISPAS de criadores amadoristas, que é a maioria amadorista, e tem aqueles criadores comerciais, que tiram notas fiscais e se enquadram em outro quesito lá no Ibama. Então, a partir do momento que você já fez a inscrição, você pode receber as transferências de anilha. Ou seja, no meu caso, vou pegar a minha experiência. Eu comprei um casal de coleiro na época, foi assim que começou tudo. E aí, o criador comercial transferiu para o meu CPF. Aí é fácil, você entra lá no site do Ibama, vai lá no serviços online, ele vai pedir o seu número da inscrição, o seu login ali, e a tua senha. Tu entrou ali, tu vai lá em gestão de passariformes, amadorista, abre lá para ti tudo certinho para você ver, para você fazer uma transferência, para você receber uma transferência. No meu caso, foi receber transferência. Aceitei o recebimento da transferência, que o criador fez para mim. Ou outro criador amadorista, parceriforme, pode também transferir para outro parceriforme também. Existe uma taxinha que corre de um estado para o outro. Se for na mesma localidade, não tem taxa de transferência. Mas se for para outros estados, geralmente tem uma taxa de transferência. Enfim, daí o criador lá que eu comprei o passarinho me deu com nota fiscal e tudo e transferiu para o meu CPF. Só pode transferir se você tiver, e ele também, a pessoa que for transferir, tiver cadastro. Senão não dá para fazer transferência. Então, primeira coisa, vai lá, se associa, pede para ser sócio, não só da associação, para ser social ou IBAMA, adquire anilha ou de criadores amadorista, que pode transferir depois que você já tiver feito o cadastro, ou de criadores comerciais, que aí vem nota fiscal e tudo. Depois, meu exemplo, recebi as anilhas de coleiro, que foi um casal. Anilha não, recebi o pássaro, desculpe a palavra. Recebi o pássaro, o casalzinho. Depois de um ano, porque o meu casal era muito novinho, eu fiz solicitação daquela fêmea ali, 12 anilhas. Então, tem uma cota de anilhas, conforme vocês vão ficando, fazendo criação, cada feminha que você acusar lá, te dá direito, né, posteriormente, no outro ano, te dá direito a mais 12 anilhas. No total, no meu caso, de 35 anilhas do meu criador. Então, o primeiro passo é vocês se associarem ao Ibama. Depois disso, vocês vão ter que pedir, né, não é válido, não existe essa palavra para o Ibama, tá, venda. Eu sei que acaba se vendendo para um criador amadorista para o outro, há a venda, não vamos negar que há a venda. Mas não poderia vender. Na lei diz só que pode fazer transferência de um criador amadorista para outro criador amadorista. Venda, só quem pode fazer é com nota fiscal, é criador comercial. Se enquadra em outro parâmetro lá no Ibama. Depois que você fez o teu cadastro lá, tudo certinho, aí você vai poder receber, né, e ir lá online, tirar, tá aqui, ó, todo o cadastro aqui, você vai poder ir lá tirar a tua relação, que é o pessoal fala, a relação nada mais é que o documento dos seus pássaros, com data, as anilhas certinho do teu pássaro, e aí você consegue fazer a solicitação, você tiver o objetivo de fazer criação, e tiver um casal, não adianta ter só um macho e ir lá pedir anilha, não, ou ter só uma fêmea e ir lá pedir anilha. Você vai ter que ter da mesma espécie um macho e uma fêmea, transferido para o teu nome, aí você vai ter uma relação disso, através da tua relação vai te habilitar fazer as solicitações de anilha lá no site do Ibama, é só entrar no site do Ibama, e ir lá em serviços online, lá vai ser tudo explicativo, você vai chegar até onde você quer. Então pessoal, queria tirar essa dúvida aí, que muita gente pergunta, acha que é só botar anilhazinha no pé e sair na rua, que o Ibama não vai pegar, vai pegar sim, ele vai te cobrar o documento daquela anilha, ah, mas a anilha é do meu primo, é do meu amigo, não interessa, tem que estar no teu nome, tá? Então vamos ficar legal aí, a lei existe, é só cumprir. Igual eu falei, recomendo vocês procurarem uma associação ornitológica, que a coisa fica mais fácil, é como procurar um despachante, tudo fica mais fácil, tá? Se você quiser fazer sozinho, beleza, tu vai aprender com isso, tá? Fazendo sozinho tu vai aprender com isso, mas, se tu quiser agilidade, vá numa associação ornitológica, tá bom pessoal? Espero ter tirado as dúvidas aí, que muita gente pergunta aí, eu trouxe da rua essas dúvidas pra cá, eu sei que muita gente aí pelo Brasil tem essa dúvida, eu queria compartilhar, e ir direto no assunto, né? As anilhazinhas do Ibama, são anilhas hoje todas de aço, invioláveis, da Capri, antigamente eram anilhas de alumínio, e já teve anilhas douradas também. Pessoal, é assim que funciona, não tem milagre, tá? Faz a inscrição, adquire lá a ave, pra alguém te transferir, transferiu o teu nome, você vai fazer criação? Vou. A partir daquele momento ali, te habilita a fazer pedido também de anilhas, tá? Não adianta, eu sei que tem aí no mercado negro, o pessoal que abre anilha e coloca. Se o Ibama bater na sua casa, eles vão pegar o teu passarinho na mão, vão pegar paquímetro, vão pegar lupa, e vão descobrir que anilha é ilegal, tá? Vai descobrir, daí você vai responder processo igual. Então, vamos andar direitinho aí, né? Já que tem essa lei, né? Eu crio antes da lei, né? Gosto passarinho, crio antes da lei, mas depois que veio a lei, fui obrigado a me adequar à lei. Não tem outro jeito. Pessoal, um abraço. Fique com Deus. Espero ter mais uma vez aí contribuído, compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Abração. Fique com Deus. Dá um joinha aí pra gente continuar apostando.